Apagão deixa milhares de pessoas sem energia elétrica em Conceição do Araguaia. Um apagão em Conceição do Araguaia, no sul do estado, deixou milhares de pessoas sem energia elétrica. Segundo a Prefeitura do município, um cabo da linha de transmissão principal da concessionária de energia rompeu. Ainda segundo informações repassadas pela Prefeitura, há suspeita de vandalismo. A Equatorial Pará informou que equipes trabalharam desde a noite da quinta-feira para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no município. No momento, é feito o serviço de recomposição de linha de transmissão, que atende a Conceição do Araguaia. Segundo a concessionária, a energia elétrica foi normalizada ainda na sexta-feira, dia 3. Peace.